Música Todos os anos, centenas de motoristas brasileiros se envolvem em acidentes provocados por animais que invadem as pistas. São vários os responsáveis por essa situação que causa grandes prejuízos financeiros e pode custar vidas. Quem pega a estrada com frequência sabe que é preciso ter cuidado com os buracos na pista, a imprudência de alguns motoristas e com a falta de sinalização. Mas existe um outro perigo que pode vir do campo. Tinha um gado solto na beira da rodovia e eu consegui desviar e o cara que vinha no sentido contrário não e o animal atravessou e ele acertou em cheio. Uma situação que não é incomum aqui no Rio Grande do Sul. O sistema rodoviário gaúcho, em função da predominância da atividade primária em nosso estado, ele corta muitas fazendas, muitas áreas de criação e grandes extensões de terra, muitas vezes com cercas fora das melhores condições. Nas periferias das cidades também nós temos vilas de carroceiros que deixam os animais para pastar as margens das rodovias. Os números da Polícia Rodoviária Federal confirmam a dimensão do problema. Em 2006 foram 165 atropelamentos de animais. Em 2010, 369 casos. E esse ano já foram registrados 382 acidentes envolvendo animais. Descuidos que podem custar vidas e causar muitos prejuízos. O pior é que, passado o susto em algumas vezes, a vítima precisa brigar para ser indenizada. Normalmente, a conta é repassada ao Estado ou à empresa que administra a rodovia. Quando não há acordo, a alternativa é tentar na Justiça. Em um desses casos, a Concepa, concessionária que administra a BR-290, foi condenada a indenizar motorista que bateu o carro em uma vaca. De acordo com a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a empresa terá de pagar o valor atualizado do automóvel, que se envolveu num acidente há mais de uma década. A decisão do Tribunal Regional está baseada na jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça. E essa jurisprudência é muito clara no sentido de que a relação que existe entre o usuário da estrada e a concessionária da estrada é uma relação de consumo. Então, o Código de Defesa do Consumidor é que deve regular essa situação. Posição que é contestada pela Associação Gaúcha de Concessionárias de Rodovias, que já avisou, vai recorrer. O Supremo Tribunal Federal, ele entende que a responsabilidade em se tratando de acidentes em rodovias envolvendo animais na pista, que a responsabilidade da concessionária é subjetiva, ou seja, tem que examinar efetivamente a casuística do acidente para se saber se há ou não responsabilidade da concessionária em indenizar o usuário. Outro ponto de divergência envolve a retirada dos animais que invadem as pistas. A Associação Gaúcha de Concessionárias alega que cada contrato traz uma previsão diferente. Por exemplo, os contratos federais da primeira fase, eles não atribuíam às concessionárias a obrigação de detectar, capturar, remover e guardar os animais encontrados no leito estradal. Já os contratos da segunda e terceira fase atribuem essa obrigação às concessionárias. Os contratos estaduais, por exemplo, não têm essa previsão. A concessionária tem alguns ônus e alguns bônus. O bônus é cobrar o pedágio. No Brasil, inclusive, essa situação é uma situação bastante vantajosa, porque, em geral, nas outras partes do mundo, em geral, as concessionárias de serviço público, elas constroem a estrada para depois cobrar. Aqui no Brasil, não. Elas recebem já a estrada pronta e apenas fazem a sua manutenção. Então, é normal que também haja um ônus maior e no ônus seria a responsabilidade pela vigilância e pela segurança dessa estrada. Para quem se envolve nesse tipo de acidente, a dica é agir rápido. Ocorreu um acidente com o animal, o motorista tem que buscar o mais rápido possível sinalizar o acidente, usando o triângulo e, se possível, tirar o veículo de sobre a pista, porque daí ele vai estar em segurança e, mesmo assim, se o animal buscar sinalizar para evitar que outros atropelem o animal. A gente não espera, né, esse tipo de coisa, né? Não, não. Sabe o que faria? No mínimo, frear e chamar um serviço. A primeira coisa é ligar o alerta aí, para avisar os próximos condutores vindo atrás, né? Eu acho que é a primeira coisa a avisar a polícia rodoviária. Mas o melhor mesmo é evitar as colisões. Além de contar com a sorte, o motorista deve redobrar a atenção. Na pista e também com o que vem das margens. A pista e também com o que vem das margens.